o salve galera sejam bem-vindos ao fi fatempo rj Lucas boza aqui e vamos para mais um ep da série do zero aqui no canal e a uns EPs atrás né eu comentei que o craque da conta chegou e na ocasião craque era a cartinha do Eto'o coloquei também em meus últimos eventos cartinhas como o Ainaldo Nealza aqui o Simon troquei também a dupla de laterais e coloquei um goleiro novo o seu time está em uma constante evolução e agora sim né se o craque antes era o Eto'o agora eu vou colocar uma carta aqui tão craque quanto ele além de um outro cartinha aí que vai render bem aqui na conta então primeiramente a peça que vocês deixem o like aí se curtem a série do zero e querem mais e peso uma série onde eu monto um time na raça então peço que deixem o like aí também se inscrevam aqui no canal rumo aos 90 mil inscritos ativem o sino para não perder nada e também passem no meu canal secundário o bojo h aí que saiu um vídeo agora lá analisando elenco de inscritos e também estou fazendo lives lá todos os dias de segunda a sexta das 10 da noite até meia-noite então para não perder é só dar uma passadinha se inscrever por lá também e ativar o sino beleza e como podem ver aí ó peguei algumas missões para estrela e eu quero comentar com vocês que eu cometi duas coisas cagadas para variar a primeira é que durante o evento eu perdi alguns dias dele tá bom não de não completar missão e tal alguns dias até não completei tá viajando e tal tava ocupado ele não deu tempo então por conta disso não completei aqui o passo estrela e por conta disso de ganhar token coins emblemas e impulso é item de transferência joias e até a cartinha aqui do figo e para uma conta do zero que monta uma conta na raça e tal sem gastar nada não pode desperdiçar nada então eu peço perdão aí pelo erro mas esse nem é o pior porque semana semana eu tava jogando aqui ó na raça esse evento aqui né completei passaporte semana 1 semana 2 3 4 5 e na última semana eu me embananei e não olhei qual que era a missão aqui e a missão era disputar na aba difícil o joguinho aqui eu disputei aqui tudo no normal bom então falta lá tem que escutar mais duas vezes o evento vai acabar amanhã então por conta disso eu não pego a cartinha do pamecano que era uma carta que eu tava contando com ele para colocar na minha zaga voz é uma grande perca pô é uma perca eu queria o pamecano a fazer uma duplinha com ele com outro zagueiro mas por conta do meu vacilo aí aí mais uma carta que eu infelizmente não conseguirei pegar aqui para conta ai ai hashtag voz burrão né dois vacilo aí do completar o evento né mas aí não teve o que fazer e esse aí do do com o pamecano foi uma falta de atenção velho era só ter tido uma atenção completado lá certinho que eu conseguia né mas infelizmente agora não adianta chorar pelo leite de derramado né é sacudir a poeira e e parte proveito novo né vai partir bem novo porque é o que é para hoje e ó cartinha garantida chave maria o meu deus como tem carta ruim aqui nesse negócio né gente jesus amado como tem carta ruim nesse specs aqui na conta principal não dei sorte na conta do zero eu não dei sorte também pô a sorte que tá complicado de cantar na conta mas pelo menos ó eu tenho aqui mais 750 moeda pegar já é um pouquinho aqui né já ajuda o bosa dá uma mastigada no evento e se não me engano no mercado tem uma cartinha que eu vendi e não recolhi ainda as coisas delas confirmar se é isso mesmo aqui ó minhas ordens tem aqui o alex teles que eu vendi resgata aí é mais um milhãozinho né pouco mas aquele papo de grão em grão o boizinho enche o papo e vamos lá é vamos aqui agora em rota de vôo pegar a minha carta over 97 e eu por pouco nesse evento aqui eu não peguei o lemar porque eu achei uma carta boa a cartinha dele né mesmo ele sendo perna invertida e tal eu tava pensando em pegar a cartinha dele mas ainda bem que eu fui aqui no conaté over 97 já tem aqui os pontos para resgatar a cartinha dele porque aí sim agora assim deu bom né galera deu bom deu bom deu bom com quando a tesinha aqui os lindos eu vou colocar na minha zaga e daqui a pouco vão entender porque valeu a pena eu não ter pegado a cartinha do lemar tá bom só avançar aqui um pouco mais no caminho pegar uma uns impulsinho a mais né que de grão em grão a gente vai enchendo o nosso papito também tem uma carta quero pegar que eu não vou usar tá vai ser apenas para vender aqui na minha tudo de liga eu vou esperar o preço dele começar a sair no mercado né que aqui ó a cartinha do braxler não vou usar a cartinha dele mas tem os tokens por enquanto ele não vende no mercado mas assim que começar a sair eu já coloco vender como assim boss ele não vejo no mercado por causa disso aqui galera deixa eu voltar aqui nele ó vender desbloquear ó tem mais gente é vendendo ele do que comprando então dificilmente ele vai sair por esse valor aqui mas uma hora vai ficar igual o marco a senso vai ficar gente procurando ele e ninguém vem vendendo então vou conseguir vender provavelmente por o valor é que está custando atualmente o marco a senso então vai vender lá se vender lucro se não vender vida que segue também vamos meter aqui o plano na conta vamos tirar o araújo né e meter aqui o conaté a minha ideia era o pamecano e conaté mas tem que manter aqui o screener já que não teve como né eu pegar o meu o meu pamecano por motivos que falei para vocês agora há pouco né então como o conaté é o 97 eu acho que não vou tirar um tão cedo da conta eu vou para que um pouquinho o nível dele porque é uma carta interessante usar principalmente xp que eu peguei durante o evento vai para o nível 10 ou se ele for por sempre se perfeita galera se ele for por 100 vai ser perfeito acho que ele vai em opa vai aí rapaz boa já tem umas coisas aí que eu não queria gastar gastei mas pelo amor rapaz é era para ir para isso aí né tá o pacote agora e agora sim ó vai o conaté para o 100 time tá começando a ficar gostosinho aqui eu queria lançar também o meu e tô com o nível 100 né mas o xp dele aqui ó já tá mais embaçado então eu vou colocar ele aqui no 13 e um próximo ep eu uma classe nele para ele povo 101 e tem um cachorro aqui galera latino pra caramba então peço perder pelo latido tá velho o cachorrinho chato o da vizinha aqui pelo amor de deus mano bicho não paga latir por isso que às vezes eu curto gravar de madrugada que não tem esse barulho pelo menos mas fazer o que é vamos aqui agora em recursos em ligas eu gastar um pouquinho aqui eles mostrou que gastar só um pouquinho vai fazer para pegar uns impulsinho a mais porque eu tô querendo vai pegar os impulsinho a mais e aqui em treino diário eu quero pegar aqui realmente com está é essa que vai ser a última vez que eu cois aqui que desde que comecei a conta aqui eu só pego cois então próximo e pendiente vou começar a pegar um impulso tá que a conta começa a chegar no nível aqui que as cois não sendo mais importante tá sendo importante para cartas em evento né que é assim que evolui a conta e vai que vai e falando em pegar cartas no evento é o que faremos dentre de dentro né de alguns segundos porque vai ser uma carta lá na quela minha de comemoração de verão em e por favor também amanhã quinta-feira vai ter um evento novo novo tem evento novo vai ter vídeo no canal sobre o evento novo e talvez alguma informação top hoje ainda eu até faço um vídeo sobre sair né que vai ter um evento com relação às transferências que tiveram na janela de transferência então a ideia né é que vai saber top com ralando aí com carteira do lewandowski com mané então espero que seja bom bom pelo menos ele subiu as coisas um pouquinho e aqui vamos aqui então para a aba comemoração de verão e aqui galera joguei tudo 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 tinha para jogar certinho desafiando a minha conta principal e estou com dois mil pontos e de lembrancinhas estou com 36 o que é uma pena velho uma pena porque com 36 se não me engano eu pego apenas 900 pontos ó peguei 900 pontos e ficou faltando sem para eu pegar aqui uma carta over sem pegar um razar um busquets ou um varane entretanto essa que eu acho né que a hora de você pegar é e gastar as joias porque a hora no mercado aqui ó eu vou olhar cartas 99 e carta sendo evento para filtrar entre os que eu poderia pegar né que eu tenho um pouco pegar 99 e falta sem para eu pegar uma carta over sem então ó eu vou olhar aqui o razar 30 milhões o varane 31 eu busquete está 28 o crosta 18 o bufão tá 18 e esse aqui tá 17 assim se eu pegasse o 99 vendesse eu não teria coins para comprar o over sem isso é um pouco complicado certo sendo assim eu vou ir aqui na loja e vou comprar esse pack de 5 mil joias para pegar 125 pontos e duas cartas 80 mais é eu poderia assim tá juntar minhas joias para gastar em um evento melhor e tal mas pô não quero eu não tenho coins para comprar o razar agora e uma carta que eu pegarei de graça até porque joias aqui é um toque você pegar de graça então peguei ali duas cartinhas lixo e peguei mais 125 pontos e vamos voltar lá então o evento e pegar a cartinha que eu quero é de volante na minha visão eu tô bem servido já com a minha cartinha do que ele então o busquete não tem porque eu pegá-lo o varane teve no canal e meu a carta eu não acho ruim tá bom para deixar claro eu até montar em uma dupla de um pamecano e varane porque os dois seriam desimpulso mas como eu não peguei o pamecano como o impulso não tá upado e como o varane também tá longe de ser uma carta top é eu não pegaria o varane sendo assim sobre a opção aqui de pegar o razar porque ele sim é uma carta monstruosa eu postei no bojo h e uma regula cartinha dele e veio que carta cabulosa mano nível assim eu tenho pires não é comprar minha conta principal e assim o razar não fica tão atrás dele não fica mesmo então tá aí ó razar zão para a conta chegou aqui e a animação daí tá tudo bugado em deixou um razarzinho mais gordo do que ele já é e é isso chegou aqui né antes o craque da conta era o e to agora o craque da conta é o razar aí eu colocar aqui o curatel como podem ver já fomos por g109 que eu achei legal pra caramba muito legal vamos colocar aqui então o razar aqui na conta e chove se alguns impuls paupar porque o pano impulso talvez chegue até no g110 e talvez tá o impulso também porque eu coloquei na carta talvez não seja nem por causa do ovo das cartinhas é uma possibilidade o pai do cara o pai o de força também né e o bom disso é que agora eu tenho algumas cartas vender tem o simon e o araújo para vender infelizmente tanto saiba o cara hoje o screener que antes estavam por um valor até que bom tá bom agora eles valorizaram para caramba né mano ele deu uma complicadinha bom bati aqui 109 tá bom mas a importância que da conta é tá com time bom não propriamente tá com time ou é muito alto tá bom eu vou colocar umas coisas aqui também no meu razar como ele é uma carta que vai demorar para sair aqui da conta eu vou meter nele também umas clãzinha né velho não tem como vamos colocar ele por 101 vamos colocar ele opa beleza melhoria não tem essa só os ouro e os pratinha que eu peguei escrito de graça então peguei de graça vai embora uma boa também 102 vai para o 15 pô a mano tá real eu tô com preguiça de a cartinha então vai ser também vai são tudo cara ver de graça também vai ser também e tá aí arrasar para o over 103 por enquanto certo urbateu maior não continua aqui no 109 se eu passe um pulso só um nível a mais eu iria até por a mais também viu mas tá de boa também o foco da conta que eu vou fazer aqui por enquanto é ter um time bom e não propriamente ter um time over alto na minha série que eu faço análise do time esse é o episódio novo da série do canal Segundário Boa Joga aí você vai comer assim né quem que é o craque da conta no vídeo que eu faço não pode jogar aí e eu fazer aqui na minha conta também qual que é o craque da conta azar qual carta precisa trocar urgentemente a gente talvez o Asensio talvez o é mas por enquanto velho a como está tomando sim um bom rumo voz porque se não upa as cartinhas do Ainaldo Neal os macentos e tal porque na minha conta eu tô com uma régua aqui pessoal que eu só vou para cartas over 97 mais só 97 mais e alguns 97 como elas que eu acho que vai ser a conta em pouco tempo nem upo entendeu é uma coisa pessoal aí né que se eu não fizesse o pato do mundo aqui eu bateria o G110 111 talvez mas a ideia aqui aí aos pouquinhos e de passo em passo a gente chega longe é eu tenho aqui então ó para vender a minha cartinha do Araújo muito obrigado pelos serviços prestados no querido Araújo hoje você vai embora aqui da conta vai por 5 milhões mas o saio que mal chegou é nem dá para sair fora também né e o saio aqui vai virar banco da conta né vai virar reserva para o segundo tempo fazer o que saio infelizmente é o que tem para hoje e por aí não tem mais muita coisinha aqui para vender não o resto aprender aqui tá por um preço bem complicado agora é aguardar se eu tivesse um pouquinho mais de coins eu ia comprar um zagueiro agora em galera que você tem uns zagueiros aqui ó como por exemplo o rúmeus o baresi por um preço aceitável em cara minha conta do zero até o lindelof que eu pegaria pegar o vertor também que falta só 2 milhões cara bom sei na real só vender o meu screener dá pegar um vertor bem na vida de um 98 mas aí fica para um próximo episódio tá bom é vai ter mudança na zaga em breve mas vou aguardar evento novo para ver vocês ver alguma carga lá top que me interessa então velho esse é o fim da conta após o evento onde mudou uma duas três quatro cinco seis sete cartas que vieram nos últimos dois eventos e foi bom agora agora vai dar o próximo espero ter um curtido vídeo deixa um like aí inscreva no canal e vamos agora para o momento salve embora aqui então para momento salve galera lembrando que no canal o segundo lado boa joga aí eu tô postando lá três conteúdos por dia um vídeo meio-dia um shorts no canal tá saindo mais ou menos ali umas oito da noite ou sete da noite e totalmente lives no canal das lives das dez da noite até meia-noite uma da manhã de segunda a sexta bom então tá tendo opa tá tendo bastante conteúdo por lá e obrigadão a todo mundo que participou lá eu fiz lá um bom nem avisei da live pessoal colou para uma live de um contra um da hora para caramba e tal então tamo junto aí galera deixa eu dar uns salvos aqui tá bom rapidão para os meus comentaram no vídeo que eu postei ontem no canal Segundário que foi a review da cartinha do branch eu achei que mais gente teria interesse na cartinha dele não teve tanto mas pô valeu a pena eu ter feito a review certo então um abraço aos parceiros aqui comentaram primeiro ao Alexandre Rodrigues ao Nil ao Eduardo Rosso ao Fábio Oliveira ao futebola ao bv ao rapper e também ao Herbert e ontem no canal principal o FIFA Champions RJ eu postei aqui um EP novo tá no lado do boss onde eu contratei simplesmente ó é mais duas cartas aí comprar para conta e gastei 160 milhões vídeo foi da hora falou por quem viu o vídeo lá ontem também deixa eu mandar um salvezinho aqui a todo mundo comentou o vídeo que eu postei ontem tá bom é um sábado todo mundo comentou também que seu comentário é muito importante beleza inclusive deixa o comentário aí e como eu tô atrasado aqui para trabalhar galera tô tendo que fazer bem rapidão aqui tá é opa configurou uma coisa aqui então salve ao JP ao Carlos Silva ao Easy ao Ismael ao é Dave ao Alexandre Rodrigues ao Roger Pedrinho Alisson ao Pro Gamer Ribeiro ao Davi ao John e seição Zika demais tá galera é fomente sabe aqui um pouco mais corrido porque eu tô atrasado para trabalhar na real eu tô muito atrasado então foi lá obrigado que você viu até aqui o vídeo se inscreva no canal ativa o sininho e falou valeu fui tamo junto